Fala, meus amores e minhas amoras, tudo bem? Já comecei o vlog aqui num lugar diferente. Dá oi aí, amor! Oi! E é isso. Gente, estamos aqui em São Paulo, no Brás. Nós iremos para a Sotreque Boa. Nós pegamos esse apartamentozinho, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Nossa, é muito tchutchuquinho, muito tchutchuquinho mesmo, tá? Então, vocês vêm me acompanhar nessa aventura. Gente, a porta é com senha, né? Tudo bonitinho. E aqui a gente já tem uma copinha, cozinha, tá vendo? Aí tem alguns utensílios aqui. Tá vendo? Tem essa bancadinha aqui. Aqui tem uma mesinha, tipo de escritório, olha. Temos um sofá, né? Com a TV, bem pequenininho. Aqui tem um lavabo. Um lavabo. Um lavabo. Aqui temos o quarto. Tem TV aqui no quarto. Tem um guarda-roupa, né? Aqui tem mais esse torneirinho aqui, esse lavabo. E aqui o banheiro com o chuveiro. Tá vendo? Gente, é isso. Bem pequenininho, compacto. E é isso, né? Então, espero que vocês gostem de mais esse vlog. E bora! Que a gente agora vai tomar banho, dar um jeito, ir no supermercado, comprar umas coisas que a gente tomou de fome. E resolver as coisas pra poder ir à noite pra festa. E é isso. Gente, olha que mimo, que gracinha. Né? As toalhas aqui em cima da cama. Vou mostrar pra vocês, ó. Gente, o anfitrião colocou um trento. Oh, meu Deus. Docinho. Ai, que delícia. Muito bom. Gente, a gente foi no Brás. Mas, claro, né? Que eu não tirei o telefone, né? Não ia ser louca, desculpa. É... A gente deu uma voltinha no Brás, que o Brás tá aqui pertinho. Agora são 7h12. Aí a gente chegou, o Renato foi tomar banho, que eu já tinha tomado banho antes. Fui aqui embaixo, tem umas lanchonetes aqui pertinho. Aí fui, peguei dois lanches. A gente comeu. Muito bom, por sinal. Depois, se eu ver o nome, depois eu venho falar aqui de novo. O nome. E a gente foi lá no Brás, o Renato pegou uma calça pra ele. E, gente, olha essas blusinhas que 18 reais. E aí a gente paga impostos, o zóio da cara, né? Vou mostrar. Vou virar a câmera. Gente, olha essas camisetinhas. Tipo o cropped, né? Que elas são mais curtinhas. Olha, essa vinho Be Yourself. Essa beijinha, né? Essa cor meio off-white. New York. E essa daqui de coração. Olha que coisa mais linda da Louis Vuitton. Muito linda, gente. Nossa, achei maravilhosa. Muito bonitinha as três. 18 reais cada uma. Muito barato, né, gente? E é isso. Amanhã acho que a gente vai voltar lá de novo. Pra dar mais uma olhadinha. Renata precisando de um fone de ouvido. A gente vai dar uma voltinha lá de tarde. Mas é isso. Agora eu vou me arrumar, né? Estamos prontos. Nove horas. A gente falou que ia chegar às nove. Estamos sendo indicados às nove. E aqui tá meu look, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui. Vou só pôr uma fotinha aqui bonitinha pra vocês verem. Mas é isso, ó. Um conjuntinho. Tá vendo? Eu já tenho ele já faz tempo. Coloquei minha coutura no velho de guerra. Uma jaquetinha de couro. E é isso. Minha bolsa pra levar minhas coisinhas. Né? Que eu gosto de levar um turulito, um chicletinho. Levo batons em perto cá. E é isso. E bora. Tamo indo. Tamo indo. Sobre que louca. Sobre que louca. Chegamo. Chegamo. Dá um giro aqui. Dá um giro. Dá um giro aqui. 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 O que é isso? 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 É que eu te amo muito O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?